E com a equipe do Def Alerta, tá aqui com o subtenente Belotti, os policiais militares do G-Top 29 do Gama conseguiram pegar o elemento envolvido ali em queimadas na região, né? Como é que foi essa ocorrência há 15 dias e o envolvimento desse elemento que foi trazido aqui pra Polícia Federal, senhor? Ok. Foi transmitido aí por vários setores da comunicação dos senhores que a Polícia Federal está atrás de alguns elementos que atearam fogo na 290, próximo à Ponte Alta Sul. E foram vários hectares de mata que se queimaram, se perderam ali o cerrado, né? Então a gente começou a... eu assisti um dos vídeos, começamos a colher informações de um e de outro, descobrimos quem é um dos elementos que estava no interior desse veículo. Foi feito vários patrulhamentos no intuito de prender esse cidadão e apresentar à Polícia Federal. E hoje nós conseguimos êxito. Ele está aí, será apresentado, ele já assumiu pra mim que estava no interior do veículo, mas que não botou fogo na mata. Eu não sei nem o que eu estava fazendo ali. Foi de inocente. Eu nem sei o que eu estava fazendo aqui. Eu não sei nem o que eu estava fazendo aqui. Eu não sei nem o que eu estava fazendo aqui. Eu nem ando daquele lugar. É que o nome do menino. Nem ando daquele lugar. Nós chegamos na Vila Roriz, no setor oeste. Ele estava na frente de uma distribuidora. Eu reconheci ele de pronto, já desci, escalamos. Ele obedeceu as ordens, foi dado voz de prisão e será apresentado aqui pro delegado, pra autoridade competente. Dentro do carro? Tem o condutor. Não, se falar que eu estava dentro do carro. Ah, o senhor estava dentro do carro. Aonde? Testemunhas falaram que você... Confessou. Não, não. Confesseu o quê? Um vídeo que o senhor fala que o senhor estava lá dentro do carro. Tchau, velho. O senhor não estava dentro do carro, não? Vocês querem me deixar alongando? Quem foi que fez isso? O senhor é quem fez, eu que não fui. Então o senhor não estava lá no momento? Não, não sei de nada, não. Isso é constrangimento dos outros. Foi reconhecido pelas imagens, pelos vídeos, pelos policiais. Ah, então fala pra ele que eu fui reconhecido, pô. Eu não ouvi que o senhor fala que o senhor estava lá no carro, mas que o senhor não sabia porque o senhor estava lá. Existe vídeo nenhum, não, moço. Eu ouvi que o senhor fala que não sabia que diabos o senhor estava lá. Quieta. Você já quer botar até a palavra na minha boca agora. Eu não sei nem o que eu estava fazendo ali. Foi de inocente. Eu nem sei o que eu estava fazendo aqui. Eu não sei nem o que eu estava fazendo aqui. Eu nem ando naquele lugar. Conhece quem fez? Estava lá. Rapaz, mora no Gama. Isso aí foi no São Sebastião, Santo Antônio, sei lá. O senhor nunca viu aquele carro vermelho? Bom, Nicole, cerca de duas horas depois do momento que esse homem foi trazido aqui pelos policiais militares do Gtop 29 do Gama para a Polícia Federal, ele foi liberado, saiu pela porta da frente, possivelmente o caso agora vai ficar em apuração, em entrevista com a nossa equipe. Ele nega ser o autor dessas queimadas, desses incêndios criminosos, mas há semelhança entre o autor dos incêndios com esse elemento que foi trazido para cá. Possivelmente por ter saído da situação de flagrante, o caso agora vai ficar em apuração.